Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor, o nosso tema de hoje é algo oculto na sua vida e eu vou revelar para você o que está oculto na sua vida. Lembrando que é uma leitura generalizada intuitiva. Pode combinar ou não com você, tá? Pessoal, participe da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. Resposta é dada no mesmo dia de 9 horas às 17 horas, de segunda à sexta, tá? Ao sábado é só até as 14 horas, tá bom? Então não perca tempo e participe. A resposta é dada no mesmo dia, é o único canal que responde no mesmo dia, tá? Compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal e deixe o seu like. Quem está gostando do canal, fala para mim aí nos comentários, coloca também a sua cidadezinha. De onde você está falando? Bom, algo oculto na sua vida, eu vou revelar para você agora. Coloque três vezes o número sete, a palavra ativar, ative a energia do seu Zé Pilintra na sua vida. Opção 1 é o cristal rosa, opção 2 é o cristal amarelo, opção 3 é o cristal vermelho. Faça a sua escolha, escolha aquela opção que você mais se identificar, tá? Eu vou dar início na nossa tiragem. Para você que escolheu o cristal rosa, o que está oculto na sua vida? O Sr. Zé Pilintra vai te dizer agora. Bom, iniciamos aqui, para você que escolheu o cristal da cor rosa, iniciamos com o 3 de espadas. O 3 de espadas fala que o que está oculto na sua vida é uma energia aonde você entra em conflito, aonde você não tem muita certeza do que está acontecendo na sua vida, tá? Basicamente, é como se você estivesse preso a uma energia do passado de tristeza. Vocês que escolheram o cristal rosa passaram por algum tipo de tristeza, algum tipo de desilusão, algum tipo de arrependimento, algum tipo de frustração no passado. E isso traz uma certa tristeza para você, aonde você deixa de acreditar no seu potencial. Muitos de vocês escolheram o cristal rosa, ou vocês terminaram o relacionamento de uma forma traumática, ou foi trocado ou foi trocada, ou não tem os familiares por perto. Algum tipo de tristeza, de situação triste, traz um bloqueio na sua vida. E seu José Pilintra fala que se você corrigir isso, você vai conseguir obter a sua colheita. Ou seja, o que seu José quer dizer com isso? Seu José fala que você não veio para sofrer nesse mundo. Você veio nesse mundo para colher as coisas boas da vida, tá? Mas seu José fala que você não está fazendo essa colheita ainda, porque você está bloqueando o seu caminho, tá? Então, seu José pede aqui nessa tiragem de hoje, para você ser mais positivo ou mais positiva, tá? Para que você possa atingir os seus objetivos. Não é simplesmente falar que, ah, eu acredito, e não acreditar. Seu José fala que você não tem que provar nada para ninguém, tem que provar para você mesmo. Então, acredite em você, acredite nos seus ideais. Seu José fala que, para que você consiga os seus objetivos, seja ele no amor, no financeiro ou na saúde, só depende de você acreditar. Para que um sonho possa se tornar realidade, basta a pessoa que quer o sonho, ela mesma acreditar no sonho. Entendeu? Então, seu José fala que você vai colher um desejo muito grande que você tem, tá? Seu José fala que o momento é que os seus planos possam, sim, acontecer. Seu José fala, o oito de ouro, gente, fala para a gente, preste atenção, o oito de ouro fala para a gente que é o momento aonde você, que está vendo esse vídeo, vai alcançar o seu objetivo. Então, bote isso dentro da sua mente. Repita isso para você várias vezes do longo dia, durante o dia, para que isso fique enraizado na sua mente. Você vai conseguir o seu objetivo. Você vai realizar isso. O círculo de paus fala para você apenas parar de colocar barreira. Acredite no que está sendo falado. Pare de botar empecilhos. Pare de duvidar. Pare de falar. Será? Ah, será assim? Ah, talvez. Isso não pode existir para você. se você conseguir se positivar, o ar de copas fala de inícios, reinícios e novas oportunidades. Reinícios para quem quer um amor do passado ou para quem quer voltar para o trabalho que estava. Inícios para quem quer um novo amor ou um novo trabalho ou melhora na saúde. gente, está tudo na sua mão. São José vem aqui hoje, nesse jogo, trazer uma clareza para você. São José vem aqui hoje falando para você que você pode ter a celebração que você tanto quer. A sua vida só depende de você para que você tenha ou obtenha aquilo que você quer. Então, a abundância que você tanto deseja no amor ou na prosperidade está dentro de você. Se você acreditar, se você crer, você vai ter. Simples assim. Não tem muita coisa para falar. São José fala de uma nova etapa na sua vida. Depois desse jogo de hoje, dessa consulta de hoje aqui, a sua mente vai abrir. Porque você pode mais do que você imagina. Não aceite migalha, não aceite resto, não aceite uma crença limitante. Você pode tudo aquilo que você quer. Então, bote em prática os seus desejos, bote em prática o que você deseja para a sua vida. Tome atitude, tome iniciativa. vá atrás do que você quer. Não fique esperando a aprovação de ninguém para você fazer algo que você deseja. Você quer, faça. Se arrependa de fazer, é melhor do que se arrepender de não ter feito. Entendeu? É o que o seu Zé manda falar para você. O seis de paus é uma carta que fala desejos realizados, sucesso, conquistas. vocês estão entendendo? Seu Zé fala, se você agir, você vai ter conquistas. Simples assim. Basta você acreditar. Quer mais clareza do que está sendo colocado para você? Se você aceita o que foi falado, coloque aí três vezes o número sete a palavra ativar. Ativa a energia do seu Zé. quem está fechando os próprios caminhos é você. É o que o seu Zé manda te dizer. Haverá comunicação, seja da pessoa que você quer, ou daquele emprego que você foi fazer entrevista, ou alguém se comunicando com você, te oferecendo uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de negócio. Seu Zé fala, acorda, seja positiva ou positiva, cadê a sua força? Pare de sentir pena de você mesmo, pare de querer ser o coitadinho a coitadinha, você é dona ou dona dos seus caminhos. Você tem duas opções, ou fique parado e nada acontece, ou se movimenta para tudo acontecer. Está tudo nas suas mãos, tudo nas suas mãos. Deus te escuta, Deus sabe tudo o que você quer, e Deus já fez tudo isso ser possível. Deus te deu a vida, te deu saúde e está te dando oportunidades. Basta você decidir pegar. Sara, vá, seu Zé, vou revelar para você as iniciais do nome, opa, anunciar, estou até tonto, vou revelar para você as energias do seu Zé Pelindo para você que está vendo esse vídeo. O que mais o seu Zé tem para te revelar? O que mais está oculto na sua vida? Qual é a energia que está oculta na sua vida que você tem que manifestar? Seu Zé manda falar para você, o retorno ao lar, o que seria isso? Seu Zé manda falar para você o seguinte, ou você vai retornar para um trabalho que você quer, ou a pessoa que você ama vai retornar para você, ou você vai retornar para a vida dele ou dela, ou algum familiar que você sente falta vai voltar para você? Anote, cada caso é um caso, encaixe com a sua realidade, mas seu Zé está dizendo para você, retorna ao lar, você vai atingir seu objetivo, seja ele qual for, ok? Salve a espiritualidade, salve o senhor José Pimenta, se você gostou, coloque três vezes o número sete, a palavra ativar, ativa a energia do seu Zé na sua vida. Eu sou o Cigano Igor, em troca dessa consulta, eu só peço que você compartilhe e se inscreva no canal, participe da promoção de eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, meu WhatsApp é o 21-98-655-6776, resposta é dada no mesmo dia, de nove horas, dezessete horas, de segunda a sexta, ao sábado, só até as 14 horas, tá pessoal? É o único canal que responde no mesmo dia, e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Seu Zé quer falar com você, tem algo oculto na sua vida, e seu Zé vem falar para você que escolheu o cristal amarelo, o oito de espadas, o oito de espadas fala, seu Zé fala para você o seguinte, o que está estragando ou impedindo que você atinja o seu objetivo é o bloqueio do passado. O que é o bloqueio do passado? Algo no passado também está bloqueando a sua vida, isso te deixou sem esperança, isso fez com que você não vivesse uma boa situação ou não viva uma boa situação. algumas pessoas passaram por algum tipo de bloqueio, algum tipo de situação que mexeu muito com você, e seu Zé fala que isso é questão de tempo, tá? É um processo de transição, esses obstáculos você vai superar, seu Zé é muito claro aqui falando que você vai superar isso, tá? O nove de paus fala para você acreditar nos seus sentimentos e nas possibilidades que você vai ter de dar a volta por cima. São Zé fala que você que está vendo esse vídeo vai dar a volta por cima e aqui não demora, aqui a volta por cima que você vai dar vai ser em grandes estilos a ponto de você conseguir objetivos muito rápido, tá? Coisas que você realmente deseja acontecendo, só não ficar olhando para trás, pare de ficar olhando para trás, esqueça das coisas que aconteceram, viva você uma nova etapa na sua vida, uma nova era. A espiritualidade fala que se você acreditar em você o seu caminho vai ser o caminho mais correto que você vai ter, um caminho correto onde vai ter realizações materiais e financeiras, São Zé fala que os obstáculos vão ser superados, pode ter certeza, e aqui você vai sim atingir algo grande. A Dama de Paus fala de convites que você vai receber, de coisas inesperadas acontecendo, oportunidades com leveza e com alegria, ou seja, é questão de tempo para você conseguir seus objetivos. Logo, essa tristeza vai passar e você vai atingir seus objetivos. diferentes da primeira pedra, aqui não é você que está trancando seus caminhos. Algo aconteceu, te trouxe uma tristeza, você ficou um pouco bloqueado ou bloqueada, normal, quando acontece uma coisa triste, mas agora você está pronto ou pronto para ter o equilíbrio, para poder ressurgir, para poder reconquistar suas coisas ou até mesmo conquistar suas coisas. O Dois de Ouro fala de possibilidades e de equilíbrio. você vai ter oportunidade de fazer as coisas diferentes. Você vai se permitir uma grande mudança e com isso você vai ter uma segunda chance. Pode ser na área financeira, pode ser no trabalho, pode ser na área amorosa, pode ser na saúde, uma segunda chance que você vai ter para conseguir o que você tanto quer. haja com flexibilidade, vem aí amizades para você novas, amizades coloridas para algumas pessoas, vem momentos de amizade onde você vai poder contar com uma pessoa ao seu lado para ter realmente aquela amizade que vai fazer total diferença. Outras pessoas vão até viver um amor com essa amizade. fato é, para quem quer novo amor vem novo amor também, um amor amigo. E para quem quer alguém do passado essa pessoa vai voltar a ter amizades com você resgatando o relacionamento. O nove de copas é claro aqui, tá gente? Fala de momentos de sonho realizado, satisfação amorosa, um momento que você vai estar de bem com você mesmo. Para quem quer um novo amor é o momento de um novo amor aparecendo. fato é que você vai estar vibrando uma energia de paixão, de desejo, a espiritualidade te recompensando depois de muito esforço. Vem uma harmonia e uma plenitude na sua vida amorosa que você jamais teve. Pessoas que escolherem o cristal amarelo, vocês vão ter oportunidade de escolher quem vai estar ao seu lado. Olha que coisa maravilhosa. Muitos de vocês estavam chorando por uma pessoa, né? triste e agora você vai ter a oportunidade de escolher. E aqui, gente, você vai escolher entre pessoas boas, tá? Não é aquela pessoa assim só para ficar, não. O valete de ouros, o que o valete de ouros fala para você? Notícias e mudanças inesperadas na sua vida. Tem gente aqui que vai mudar de casa, vai mudar de trabalho, vai ver uma estabilidade. Outras pessoas até mudarem de país ou estados, tá? fato é que vem um momento na sua vida onde você vai colher aquelas coisas que você tanto sonhou. A espiritualidade fala para você o seguinte, você soube esperar e agora você vai atingir um patamar, você vai atingir uma grandeza que você nunca esperou vivenciar. Grandeza de amor, grandeza financeira, uma grande melhora. Eu vejo aqui pessoas conseguindo comprar um imóvel. Um imóvel é um carro, né? Eu vejo realização de sonhos também relacionada a isso. aqui fala que é uma nova era para a sua vida, é uma nova etapa. Você sofreu o que tinha que sofrer e a partir de agora você vai começar a colher o que a espiritualidade tem para te dar. O 3 de copas fala de celebrações, tá? Quem quer casar vai casar, quem quer noivar vai noivar, um novo namorado, um novo amor. Para quem está no triângulo amoroso, chegou o momento desse triângulo amoroso acabar, onde a pessoa vai se decidir e aqui fala que a decisão será por você, caso você queira, entendeu? Mas lembrando a você, a espiritualidade fala que você vai ter que aprender a confiar também, tá? Na pessoa, entendeu? Para quem é triângulo, com a teta ou com o teto, tá bom? E aqui tem amizades novas que vão virar relacionamento. Você que está conhecendo alguém, a pessoa parece que não está nem aí, vai ter relacionamento. Seu Zé, eu só falo o seguinte, recebo o que está sendo dado para você, está chegando para você. Então, se mantenha calma, se mantenha calma, que logo, logo você vai estar sorrindo. É o que o senhor José Perintra manda te dizer hoje aqui. É você que escolheu o cristal da cor amarela, né? Forte, hein? Vou tirar aqui a energia que o senhor Zé está trazendo para você. lembrando a vocês, compartilhe esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like. O que o senhor Zé quer falar para você, meu amigo ou minha amiga? O senhor Zé Perintra fala o seguinte, morte e nascimento. O que isso quer dizer? Não é que ninguém vai morrer, não. Não é isso. Morte e renascimento, fim de um ciclo ruim, como eu acabei de falar para vocês, e o renascimento, um novo ciclo, uma nova etapa. Aquela energia que você estava, aquela energia que você está morrendo, está indo embora. Agora é o momento do renascimento. É o momento de você colher, é o momento de você ter a prosperidade merecida. Gente, coloque sete vezes, três vezes a palavra, três vezes o número sete e a palavra ativar. Ative a energia do senhor Zé Perintra na sua vida. Receba o que está sendo ofertado pela espiritualidade. Eu fico feliz, gente, porque é uma leitura muito esclarecedora. Eu sei que pessoas que me acompanham há muitos anos aí são pessoas que eu, de uma certa forma, consegui ajudar. Tem pessoas viciadas, tem pessoas que estavam pensando em tirar a própria vida, e graças aos guias, graças a Deus, eu consegui chegar na casa dessa pessoa e ajudar. Assim como estou chegando na sua casa nesse momento. Por isso que eu peço licença para entrar. Ok? Em troca, compartilhe esse vídeo e se inscreva para você ajudar mais gente. É a corrente do bem. Se você faz parte da nossa corrente do bem, coloque aí nos comentários. Cristal da cor vermelha, algo oculto na sua vida e eu vou revelar para você a energia do seu Zé. Coloque três vezes. O número sete é a palavra ativar. Salve, senhor Zé Perintra. Participe também da promoção, onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. Resposta dada no mesmo dia de nove horas às dezessete horas de segunda à sexta. Ao sábado só até as quatorze horas que o cigano tem que descansar também, né pessoal? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Seu Zé quer falar com você, tá? Algo oculto está acontecendo na sua vida. O Sete de Ouros fala o que está oculto na sua vida, o que está acontecendo nesse momento é uma situação que você não perdeu a esperança. Essa situação, cada pessoa é uma situação, né pessoal? Mas seu Zé fala essa situação que você não perdeu a esperança não é para perder não. Essa situação não acabou. São Zé fala que vai acontecer um equilíbrio e aqui pede para você eliminar suas dúvidas. Essa situação que você quer vai acontecer. Não precisa você perder a esperança. Podem falar o que quiser, não dar ouvido para ninguém. Você está certa ou certo em não perder a esperança. Vem uma movimentação aí aonde vai haver uma reconciliação para quem não está falando de amor logicamente. Para quem não está falando de amor vai haver bons resultados aonde você vai receber recompensas. Pode ser na área financeira, na área amorosa, na área da saúde. Essa situação não perca a esperança. O 2 de ouros fala de equilíbrio, fala de uma oportunidade de fazer as coisas diferentes ou de uma segunda oportunidade que você vai ter de fazer as coisas diferentes ou de se cuidar melhor para quem está fazendo tratamento ou de uma reconciliação com a pessoa que você ama ou uma aproximação da pessoa que você quer conhecer. Gente, ou de um trabalho vai ter uma segunda chance de você ir lá passar na prova ser chamado acredite no seu Zé. Vem aí o momento aonde você vai ter uma notícia boa, oportunidade de fazer coisas diferentes possibilidade dois de ouros fala de possibilidade seu Zé está trazendo possibilidade o quatro de copas fala para você o que mudança chegando aonde vão vir novas oportunidades aqui é falado para você abra os olhos para você não se arrepender depois de ter perdido essas oportunidades que estão chegando para muitos de vocês é no amor pode ser a família que você tanto quer o amor que você tanto quer ou do passado ou um novo amor abra os olhos para você não perder essa oportunidade está batendo na sua porta a realização de felicidade no amor uma plenitude uma grande felicidade afetiva seu Zé fala abra os olhos para você não perder essa oportunidade e o nove de copas fala para a gente o que nove de copas fala de encontro íntimo satisfação amorosa vontade de estar com você tem alguém que está vibrando essa vontade pode ser do passado ou um novo amor vibra essa vontade de estar com você o nove de copas também fala de superação dos obstáculos nove de copas fala para você que você vai ter plenitude alguém agindo com honestidade com você início de relacionamento harmonia vem celebração seu Zé fala que você vai atingir os seus objetivos amorosos está oculto parece que nada está acontecendo mas sim gente está acontecendo só você ter calma a espiritualidade não esquece da gente o valete de espadas fala o que para a gente movimentações comunicações que vão acontecer em curto prazo de tempo na vida dos meus amados das minhas amadas a espiritualidade trabalhando para você momento de muita comunicação pessoas agindo com honestidade com você você com mais clareza com mais esperteza a espiritualidade só fala para você não engane ninguém seja sempre honesta ou honesta se você enganar mentir você vai ser punido ou punida tá bom não faça com os outros o que você não quer que faça com você fora isso seu Zé trazendo para você prosperidades amorosas financeiras e isso que está oculto na sua vida qual a energia dessa tiragem mas antes disso compartilhe esse vídeo se inscreva deixe o seu like é muito importante para o canal seu Zé Plinta traz uma energia para você aqui que eu vou ler para você agora tá gostando do canal? deixa o seu like aí seu Zé manda te falar o seguinte ligação com a terra captação de energia o que isso quer dizer cigano? quer dizer o seguinte pessoal tire um tempo faça sua meditação vá para um lugar que você goste de estar tá? nesse lugar você entre em sintonia com a sua espiritualidade ok? tira a sandaliazinha vá no chão de terra mentaliza coisas boas que vai vir coisas boas para você a sua base tá? vai ser reconstruída nada e ninguém vai te derrubar olhe para o tempo olhe para o céu olhe para a mata olhe para o mar eu particularmente olho para o mar quando eu quero fazer isso olhe para o sol olhe para a lua faça seu pedido garanto para você que seu mentor espiritual vai te ouvir eu sou o Cigano Igor esse é o canal do Cigano Igor traga para cá sua energia mentaliza coisas boas seja positiva e positiva e a sua vida vai mudar eu desejo que o meu povo cigano abra o caminho de todas as pessoas que estão aqui nesse vídeo um beijo do Cigano Igor